Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos aqui trabalhar um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a função modular. Saiba o seguinte, quando a gente estuda alguns assuntos como por exemplo equação de primeiro grau, equação de segundo grau, modo de número real, todos eles também são transportados para a função. Logo então existem funções de primeiro grau, funções de segundo grau e função modular que é o que a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente fala em módulo, saiba que o módulo ele tem a sua parte sempre positiva, mas o módulo ele vem de valores positivos, negativos e o zero. Então vamos lá, chamamos de função modular toda a função definida pela forma f de x igual ao módulo de x. Então a forma escrita da função modular é essa aqui, é uma função de x, onde ela é igualada, aliás, ao módulo de x. Ou seja, esse x ele está dentro do módulo, mas saiba que o x aqui, ele é só uma figura, por exemplo, não é só um exemplo. Por quê? Porque eu posso ter qualquer expressão algébrica dentro do módulo, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. O que aplicando a definição de módulo se reduz ao seguinte, uma função de x será igualada ao módulo de x quando acontecer duas situações. Primeira delas, eu vou chamar de x se o x for maior ou igual a zero. E eu vou chamá-la de menos x se o x for menor que zero. Por que isso? Porque o módulo ele tem três situações. Eu possuo o módulo de um valor positivo, eu possuo o módulo de um valor negativo e eu possuo o módulo do zero, tá bom? Então por isso que eu tenho valores maiores que zero, iguais a zero e menores que zero. Vamos aqui ao seguinte exemplo, olha só. Observe a função f de x igual a 2x menos 6. Como eu falei anteriormente, esse x aqui é só uma figura, porque eu posso ter e vou ter também expressões algébricas dentro do módulo, tá bom? Então nós temos que f de x é igual ao módulo de 2x menos 6. E aí, para essa função, devido ela ser uma função modular, nós temos duas situações diferentes. Que são, primeira delas, essa função será igual a 2x menos 6 se esse 2x menos 6 for maior ou igual a zero. E aqui tem uma explicação aqui ao lado que eu vou já te falar o porquê, tá bom? E essa mesma função será menos 2x menos 6 entre parênteses, se 2x menos 6 for menor que zero. Só um detalhe, por que que essa expressão está dentro dos parênteses? Porque ela vai ser trocada o seu sinal. E quando a gente troca o sinal, eu devo trocar o sinal da função toda ou da expressão toda. E se de repente nós não colocarmos aqui o parênteses, vai ficar menos 2x menos 6. Ou seja, a princípio é como se o negativo valesse somente por 2x, o que não é verdade, tá bom? Então vamos lá. A partir daqui, onde eu tenho 2x menos 6, que é maior ou igual a zero, eu tenho que achar o valor numérico que vai me determinar essas duas possibilidades. Então veja, nós temos aqui uma inequação, certo? Porque eu não tenho mais igualdade, eu tenho agora uma desigualdade. Ok. Mas o modo de resolver é idêntico ao de uma equação. Isso quer dizer o seguinte, eu devo pegar todos os números e jogá-los para o segundo membro. Aqui nesse caso, eu tenho somente o menos 6. Então o 6, que é que é negativo, virá para o segundo membro da inequação positivo, onde vai ficar 2x maior ou igual a 6. Beleza. Além disso, eu devo também isolar a nossa letra, que aqui nesse caso é o x. Verifique que aqui nós temos 2x. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando nós temos número e letra juntos, embora não apareça, entre eles existe uma multiplicação. Se existe uma multiplicação, um dos dois valores passará dividindo. E esse valor vai ser justamente o número 2. Até porque eu quero achar o valor de x. Então o x deverá ficar obrigatoriamente no primeiro membro. Então esse 2 passa dividindo. E quando você dividir, aqui aparece, aliás, desculpa, uma fração. E para essa fração eu tenho duas possibilidades. Ela pode ter uma divisão exata ou não. Então a gente vai verificar o seguinte, é possível dividir 6 por 2 de forma exata? Sim. 6 dividido por 2 é 3. Então eu tenho que x é maior ou igual a 3. Se de repente a fração fosse uma fração que não desse para dividir de forma exata, o que a gente faria? Por exemplo, se eu tivesse aqui 6 dividido por 5. Dá para dividir? Dá. Mas vai ser uma divisão exata? Não. Então nesse caso você deixaria em forma de fração mesmo, tá bom? Ok. Esse 3 que foi o resultado aqui, pessoal, é a nossa base. Então reparem. Vamos fazer agora aqui a comparação dessa parte de cima com a de baixo. Então a nossa função f de x igual ao módulo de 2x menos 6 vai ser igual a 2x menos 6 se o x for maior ou igual a 3. Por que 3? Porque foi o resultado que nós achamos aqui anteriormente, tá bom? Ele é a base. E essa mesma função vai ser igual a menos 2x mais 6 se o x for menor que 3. Então o que acontece? Esse sinal de negativo aqui para os parênteses, obrigatoriamente eu tenho que trocar de sinal todos os valores que estão dentro dos parênteses. Então reparem, o 2x que é positivo passou a ser negativo, assim como o 6 que é negativo passou a ser positivo. Agora tu pergunta o seguinte, o que que tem a ver esse x maior ou igual a 3 ou x menor que 3? Vamos aqui para o nosso gráfico. Eu tenho aqui o gráfico da função modular, certo? Esse 3 é justamente os pontos ou os valores numéricos que você vai considerar aqui dentro do gráfico. Quando a gente trabalha o gráfico de uma função modular, pessoal, ele é espelhado sempre em relação ao eixo y ou em relação ao eixo vertical. Imagina que você tem aqui um livro fechado. Quando você abre, você vai ter logicamente duas páginas aqui, né? Então aqui a mesma ideia, o livro fechado é aqui a parte vertical. Quando você abri-lo, você vai ter as duas páginas igualmente distanciadas. Então aqui no caso os gráficos, eles possuirão sempre a mesma distância em relação aos seus pontos. Então olha lá, a distância desse ponto aqui, ponto 1, por exemplo, é a mesma distância para esse outro ponto aqui. Assim como a distância aqui é igual, como a distância ali em cima é igual, tá bom? Então a distância entre os pontos de um gráfico sempre é igual à distância dos pontos do outro gráfico em relação à parte vertical, beleza? E aí nesse caso, olha só, essas duas funções que aparecem aqui no módulo é justamente porque eu tenho uma função, aliás um gráfico, para cada uma delas. Então eu vou ter um gráfico para a função 2x menos 6 e vou ter um outro gráfico para a função menos 2x mais 6. E aí como é que a gente faz para obter esse gráfico? Eu vou justamente trabalhar com os valores aqui que eu achei. Quando você pegar qualquer valor numérico igual a 3 ou maior do que ele você vai achar o gráfico da função de cima. Quando você achar, quando você pegar, aliás, qualquer valor numérico menor do que 3 você vai estar obtendo o gráfico da função de baixo. Então pessoal, nessa nossa aula de hoje nós tratamos aqui da função modular onde a função modular possui essa nomenclatura eu te mostrei aqui um exemplo de como ela se comporta onde ela tem duas funções que são a base dela e essas funções também entrarão aqui no gráfico te mostrando dois gráficos diferentes. Tá bom pessoal? Fique à vontade para tirar foto aqui da lousa. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!